Senhores, sejam bem-vindos. Assumam seus lugares. O jogo começa agora. Meu Deus, que mão horrível. Não tenho nem chance de ganhar. Vou apostar pouco para não passar tanta fraqueza. E agora, o que eu faço? Será que eles têm cartas melhores que as minhas? Vou pagar a aposta. Alguém empurra! No jogo da vida, não importa quais são suas cartas, mas como você joga com elas.